Tô fazendo um teste aqui gravando a falta de tempo, vamos ver como vai ficar Você vê que nessa primeira curva, cara, eu faço ela de terceira Eu encerro a marcha depois de uma acelerada e só reduzo pra segunda Eu passo esse Szinho e fico na tábua de novo Essa próxima curva aqui, eu já freio ela e caio pra segunda marcha Só acelero com um pouco, continuo na segunda, deu uma escapadinha, segunda de novo Se pisar nessa zebra aqui, perde muito tempo Aqui caem duas marchas, caem pra quarta, depois já meto a quinta logo pra sair já Esse S é fogo, se errar a primeira perna, erra tudo o resto E pra tomar punição aqui é muito fácil também Aqui ele reduz pra quarta E essa próxima pra segunda Só que abriu demais aqui agora nessa volta, dá pra fazer bem melhor E aqui eu saio no meio de terceira já, cara Dá uma diferença boa Essa volta não foi tão boa, a próxima vai ser Pena que teve um errinho e uma punição, mas deu pra virar na casa 17 Math Que Erro E E Tchau, tchau. E comer um pouquinho de zebra já era, tá uma punição mesmo. Mas ó, foi um tempo bom. Tempo 17, cara. E comer um pouquinho de zebra já era. E comer um pouquinho de zebra já era. E comer um pouquinho de zebra já era.